E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo de Egg Party, Egg Roll, enfim, como queira chamar. Eu mexi nos gráficos, inclusive é por isso que eu tô gravando esse vídeo. O FPS deu uma caída porque acabou de carregar um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas enfim, eu tô gravando esse vídeo mais porque eu mexi nos gráficos. Tá rodando aí com a resolução mais alta, com o gráfico no médio. Você vai aqui nesse quadradinho e em configurações vai aparecer aí as opções que você pode colocar. Caso você ache que o teu jogo tá muito feio, que o seu celular pode rodar melhor, ou se tá ficando muito pesado e você quer diminuir, tem aqui as opções. Tá, então eu deixei a resolução como eu disse no máximo, o gráfico no médio, o FPS no alto, enfim, coloquei tudo aí. Dá pra melhorar um pouquinho, o FPS vai cair um pouco, tá, mas eu prefiro deixar desse jeito. No baixo ele roda 60 FPS, mas não acho que é necessário pra ficar bonito também no vídeo, pra vocês ficarem um pouquinho melhor. Acho que tá tranquilo dessa forma. Tá, então, a primeira vez eu não mexi, nem sabia que dava. Então eu dei essa vacilada aí, mas... Mas agora eu aprendi, cara. Aprendi. Você vê a diferença, né, as texturas, a qualidade da imagem tá bem melhor. Então, pra quem tem dúvida, eu jogo num A32, falando novamente. Falei no outro vídeo, caso você ainda não tenha visto ele. Tá, vamos jogar uma só pra ver como é que tá rodando, como é que tá aí o jogo. Mas vocês conseguem ver, né. Tava muito serrilhado. Quando eu assisti a gravação, eu percebi, eu falei, caramba, tá bem zoadinho mesmo. Em comparação com como deveria tá, né. Mas, enfim... Aí aqui dá uma dirigida. Eu tinha gravado já esse pedaço, mas o gênio esqueceu de colocar pra gravar. É isso. Entendi por que o carro pula. Uh, caraca, esse pula na fulô aí. Aí, achou. Bora. Eita, já me empurraram aqui. Então, eu tô gravando a 700... Uh, já caí num buraco que nem existe. Eu tô gravando a 720p, caso alguém tenha dúvida, porque... Ah, é a resolução que eu faço nos vídeos de Fall e também... Talvez a 1080p fique meio ruim. Ah, esse que eu nunca tinha jogado. Talvez fique meio ruim, né, de... Para! Para! Caraca, esse bicho, ele era... Ah! Qualquer negocinho, ele fica preso. Então, talvez fique prejudicada a performance do celular, não sei. Então, eu posso fazer outros testes com esse jogo ou outros futuramente, mas... É mais pra ter uma noção mesmo. O principal aí era... Deixar o jogo funcional, né. Tipo... Não tudo cagado. Caraca, o que é isso? Isso aqui é mais freneticazinha, essa fase. Olha, que loucura! Ah, droga! Acorda! Para! Vira a bolinha! Para! O ragdoll do boneco é absurdo! Tu rela no negócio, ele rola meia hora. Tudo bem que ele é um ovo, né, mas... É sacanagem! Pô! É sacanagem! Não, não! É que... Eu não sei, eu tenho a impressão que ele pula muito baixo. Acorda! Aí, deu. Demorou essa aí, foi feia. Essa foi feia. É sacanagem! Bora! É, eu reparei que agora... Quando tá um... Um caos, aí tem muita gente, ele... Dá uns engasguinhos, assim, sabe? Traga pra lá! Ui! Acho que não pode cair nesse bagulho, né? Sei lá. Não faço ideia. Vira a bolinha. Ué, é de respawn? Ah, não pode cair nessa areia aí. Se é que isso é areia, sei lá. Nossa, mexerica, laranja, sei lá, também. Uuuh! Caramba, essa fase aqui é mó bonitinha. Tá me dando fome! Caraca! Let's go! Let's go! Let's go! Uh, caiu o ovinho! Sai daí, ovinho! Caraca, pão! Nossa! Ei! Filho da mãe! Será que vai dar tempo agora? Caraca, né? Esse ovo tá... Todo desengonçado. Ah, ovo burro! Acho que não vai dar não, hein? Acho que não vai dar não, cara. Vira a bolinha. Ah! Sai daí, ovo! Caraca! Nossa, que bagunça essa fase, bicho! Sete pessoas passaram. Meu, que bagunça é essa nessa fase? Deu! Caraca, que doideira! Tem que... Tem que... Nossa, que loucura! Não entendi nada. Talvez... É, talvez se eu deixar ele no baixo, no baixão, dê melhor. Não sei. Os engasguinhos são bem poucos e é quando começa a fase. Que tem muita gente amontoada, não sei se é por isso. Provavelmente é. Tá. 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 Isso aqui não... Alimente o dragão de tua sobremesa com o bolo favorito. Pô, eu joguei essa aqui uma vez. Eu não fiz nada e acabou. Aí... Ah, tem que pegar... Ah, o dragão... Oh, não! Para, caraca! Para! Pô, que raiva desse boneco! Au! Tá. Pega o bagulho! Coloca, pega! Aí! Tem que pegar... Ah, tá. Agora pega o negócio e coloca na boca do dragão? Aí! Acho que já era, hein? Até eu me ligar nisso aí. Já perdi o maior tempo. Já peguei. Vamos lá de novo. Polvinho. Sacanagem esse bagulho, hein? Joga! Ah, não pegou! Não pegou na boca dele, não! Pega isso aqui. Não me rouba, não, safado. Pô, tem que ir lá perto dele. Olha lá, não tá contando! Ué! É porque esse não... Oh, desculpa! Esse não é o favorito dele? Tem que ser esse verde? Que fase esquisita! É, tem que ser o verde. Pô, que bosta, hein? Isso aqui vai dar ruim, isso aqui. Tá. Pô, nove bolos, pô. E o cara quer me roubar, velho. Sai fora, ladrão! Acabou! Pô, que fase esquisita, bicho! Nossa, que fase bizarra! Tem que pegar o... Nossa! Não tem como ver depois, que eu perdi? Acaba? Próximo. É, eu não posso ver. Ok. Mas é basicamente isso mesmo. Eu não vou jogar outra... Era só pra mostrar pra vocês como é que tá. É... Eu vou colocar o gráfico no mínimo. Pra vocês terem uma noção como é que fica com a resolução no máximo, tá? Eu coloquei no baixo, no... No mínimo, ele não tá rodando a 60, ele tá rodando a 40. Eu acho que... Limita pra não... Não tentar o 60. Tá, então ele crava em 40. Meio estranho. Mas, enfim, aqui... Como eu disse, ó. Vou colocar de novo pra vocês verem. Aí. Resolução no alto, gráfico no baixo. Rodando a 60, tá? É... Pode cair aí uma hora ou outra, né? Mas... É o que ele tenta fazer. Um sessentão aí. Mas, enfim... É nóis. Espero que vocês tenham gostado do... Do vídeo do Jorginho também. É isso. Até a próxima. Agradecimento a todos os membros que apoiam o canal. Além dos subs da Roxinha. Valeu. E fui.